Fala galera do Espírito Esportivo! Hoje a gente veio num lugar super inusitado pra poder conhecer uma profissão que é super importante para o próximo esporte que a gente vai visitar e conhecer um pouco desse Espírito Esportivo. A gente veio conhecer a profissão Shaper. Vem comigo! Lucas Albuquerque Muito prazer, com licença, entrando aqui na sua área. Esse aqui é o profissional Shaper que dá origem às nossas pranchas que vai dar seguimento ao nosso próximo episódio que a gente vai falar de surfboard. Então, L.A., sua empresa, Lucas Albuquerque. Então, conta pra mim como é que tudo começa? Onde é que a mágica começa, né? Bem, o processo inicial pra uma prancha, né? O Shaper dela é onde nasce a alma da prancha. Aqui é uma... O bloco bruto, né? Uma prancha desalmada ainda. Desalmada, eu gostei, nunca ouvi esse termo não. Aqui a gente pega o primeiro passo que é da vida prancha, que é da alma a ela. Da alma a ela. Que é o line da prancha, né? Que aqui você determina aonde ela tem mais área, se ela tem mais volume, que é pra poder determinar a qualidade pra prancha ideal pra pessoa. Se ela é iniciante, se ele é médio, se ele já é... No meu caso, eu vou querer uma iniciante, né? Que é que você vai me indicar? A priori. Tem que ser tudo bem quente aqui, né? É assim mesmo. É. Que a gente tá derretendo. Mas, afinal, você trabalha com isopor, né? O seu material, ele voa muito. Isso, bastante. Então, tem que estar bem sentadinho aqui, justamente pra evitar que fique tudo pra cima, né? Percebi que tem uma iluminação também diferenciada aqui pra baixo. Isso. Essa iluminação a gente precisa porque... Pra fazer a leitura do bloco, né? Ganhando a forma dela. Se você tiver a iluminação de cima, você não vê onde tem um bumpzinho, você não vê se precisa mais de rocket ou não. Opa, vários termos aí que a gente precisa entender depois. Ah, rocket... Bump. Um bumpzinho, que é um volume a mais num lugar que não deveria ter. É... Um kicktail com kever, flucon kever, é... Dormideck, enfim. Inúmeras coisas que a gente passaria aqui... Hora falando, né? Então, me conte aqui. O que é que vai ser? O que é que vai sair daqui desse bloco? Bem, essa daqui é uma pranchinha, né? A comida é já feita. Uma pranchinha 5x8, bem básica. 5x8 é o quê? 5x8 é o tamanho, em polegadas, né? Ah, sim. Bem básica. Então, essa daqui não vai ser a minha. Não. Essa não vai ser a sua. Mas, para iniciante, é fácil te explicar isso. Todo e qualquer prancha ideal para iniciante seria o longboard, independente do tamanho e peso. Se eu pegar uma criancinha de 5 anos, ou um adulto de 180 quilos, eu vou jogá-lo em um longboard. E stand-up hoje até serve para isso. Ficou popular, né? Desde que você tire as quilhas, que são quilhões, que é te dar toda a estabilidade, e jogar na parte da espuminha ali. Então, você tem uma prancha ideal para quem está iniciando. Mas isso para você pegar o básico do básico, né? Que é a noção de deitar, a noção de levantar, e de como permanecer em pé. Então, essas seriam as pranchas ideais. Só que a galera hoje está muito abusada, né? Então, estão diminuindo as pranchas, fazendo ela com mais área, com um pouco mais de volume, mas um tamanho menorzinho. Justamente para facilitar a ida para a praia, não precisa carregar aquele... Eu vejo que os profissionais, eles têm shapes especiais, né? Eles sempre fazem várias pranchas. Eles têm várias pranchas, eles não têm uma só. Então, qual a diferença, assim? Ele tem que ter uma prancha um pouco mais veloz, uma prancha um pouco mais lenta, como você falou? Você fala isso tecnicamente, né? Tecnicamente, é. É o cara que já tem uma noção, certo? Hoje, com as quilhas de encaixe, você tem uma prancha para vários tipos de mal, ou seja, várias qualidades de... Uma prancha com vários tipos de qualidade diferente. Antes, a gente se limitava muito quando a quilha eram fixas, né? A quilha, para lembrar aquela luminazinha que vem atrás, né? Não sai daqui rapidinho, não sai daqui com quilha. Quilha é acessório, né? Não, quilha, astrodeca, elaxique, tudo isso hoje é acessório. Antes, sim, que é fixa, saia com quilha, né? Então, antes, se você fazia uma prancha para matubular, ou, sei lá, para um marzinho pesado, um metro e meio, fosse quilha fixa, você só ia ter a prancha boa para aquilo. Se o mar baixasse meio metrinho, balançado, ou gordo, ou fundo de pedra com... Com a quilhona. Com a quilhona, a prancha não ia ser muito bacana. Então, hoje, com a quilha de encaixe, né? Você tem uma prancha para vários tipos de mares. Mas, aí vem entre o tamanho das pranchas. Isso, tecnicamente falando, né? Porque uma pessoa que está iniciando, ele não vai sentir diferença nenhuma se pegar uma prancha 6'1 para uma prancha 5'8. Ele não vai sentir a diferença na high performance da prancha. Lembrando que eu estou falando das pessoas que têm mais noção. Não vai sentir a diferença se uma prancha é mais arisca ou não. Entendi. Certo? De certa forma, vai ser mais veloz uma do que a outra. Sim, sim. Mas, ele não consegue diferenciar. Ou usar o desempenho que a prancha proporciona para ele. Entendi. O máximo que ele vai fazer é descer no retão ali e puxar e dizer que ficou em pé, né? Eu estou super curioso para saber como é que vai ser a minha. A gente vai fazer uma prancha amarela. Mas, quero entender um pouquinho, assim... É um trabalho artesanal, então, né? Extremamente artesanal. Hoje, existem as pranchas 3D, né? Que é usinada na máquina. Eu sou filho de artesão, então, prezo muito... E tu também é sofista, né? É um trabalho artesanal, sim. Já surfo desde os 12 anos. Fui competidor, fui campeão estadual em 2004. Acabei levando, então, no segmento da minha vida no esporte. Através da... Sou que, dessa vez, como fabricante de prancha, né? É tipo jogador de futebol, né? Que vira técnico. Mas, ao menos, vai aí. É boa a comparação. Não sei se for para você, né? Legal. Gostei desse bloco aqui. Infelizmente, não vai ser a minha, né? Mas, deu para entender um pouco do Lime, né? Como você falou. Das possibilidades que tem as pranchas. Então, eu vou sair daqui com... Que prancha? Explica exatamente, Celso. Você vai sair com a fan, com a mini long, com o que é. Eu recomendaria muito uma Gunzinha, que é uma prancha que tem um formato de fanboard. Explica, mais ou menos, o que é um fanboard. Um fanboard são as pranchas que são aquelas do bico arredondado, que lembra muito longboard. Ou seja, antes, a escala de pranchas era a pranchinha, que é o shortboard. Até estou vendo aqui, eu com licença. Sim, claro. Deixa eu tirar aqui, tá? Vou tirar. Aqui tem essa escala? Sim, sim. Mas, aqui é bem mais... Rústico, né? É, é bem mais grosso, né? Uma forma... Um formato grotesco das pranchas. Mas, que dá pra você ter uma ideia, mais ou menos, de como é que era, né? Concept. Né? Em 1900, né? E por aí vai, até chegar às linhas de prancha, que hoje, atualmente, tem esses formatos aqui. Aqui foi o início dela, quando ela ganhou esse tipo de formato que até hoje a gente adere, que é o formato de bico fino, né? Que a gente chama de bico caneta, apesar desse daqui ser bem arredondado. Que seria aquelas pranchinhas ali, né? Que são as pranchinhas mais ariscas. Tem o shortboard, que é a pranchinha. Depois do shortboard, vem o fanboard, que é uma prancha com esse formato de bico arredondado. Só que ela tem um tamanho mínimo pra ser feito, esse fanboard, que é de 7.0 em diante. Aí, depois disso, vai até o 8 e pouco, que aí começa o longboard. Todas as pranchas tem o mesmo formato. O que antes diferenciava o long do fan era apenas o tamanho. Hoje você tem uma prancha que tem o formato de fanboard, mas é abaixo de 7 pés. Então ela recebe um outro nome, que é algum. Mas é uma pranchinha que você mescla o surf e arisco, pra quem gosta de uma prancha um pouco mais cheia, e ao mesmo tempo gera conforto pra quem tá iniciando. É uma prancha que eu indicaria pra um iniciante. Sim, sem sombra de dúvida. Porque isso te gera conforto tanto dentro d'água quanto fora. Não te dá o estresse de você carregar a prancha fora do carro, pra pegar sol, bota ali dentro, do ladinho, no ar-condicionado. E vai até a praia, chegar na praia, tem uma pranchinha que vai te gerar todo o conforto de um fanboard. Massa. Então, e comida feita, eu vou levar uma fanboard. É, um fanboardzinha. E a gente vai botar a nossa marca, vai fazer tudo, amarelo, vai ficar tudo daquele jeito. E vou pra lá aprender na HCT. Já conheço a HCT? Pretendo. Boa. Pretendido. Lucas, muito obrigado. Massa. Bom trabalho aí, parabéns pelo seu trabalho, né, que na verdade é super artístico. Praticamente não sai uma prancha igual a outra, né? Se for na parte manual, não, né? A gente chega bem próximo em questão de tamanho. Próximo não, a gente chega igual ao tamanho em questão de volume. Mas na litragem da prancha, raramente isso é a mesma litragem. Mas como o rocket da prancha, a gente consegue determinar isso, medir de uma prancha pra outra. Se você chegar com a prancha que eu quero igualzinho, eu chego o mais próximo possível. Se você quiser uma Fiel, eu levo. Faço na máquina, que é a de usinagem, né, que é a 3D. Chego aqui, faço o finish dela e pronto, a prancha tá pronta. Curiosidade, é só isopor? Só isopor. Tem as pranchas que tem longarina, esse no caso aqui é isopor, né? Tem uma linha de madeira no V que é chamada de longarina. É, ele me explicou. Que dá a resistência da prancha. Como esse cara aqui é mais ariscozinho, ele precisa de uma prancha mais flexível, né? É realmente personalizada, né? Sim, extremamente personalizada. Então é uma pranchinha mais flex. Então é ideal pra um cara que tem um surfzinho mais power. Então eu vim pro lugar certo. Personalizar minha prancha, eu vou sair daqui com equipamento bacana. E é isso aí. Obrigado, Lucas. Massa. Até a próxima, amigo. Depois eu volto pra pegar minha prancha. Legal. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma